Começou o Festival de Vendas Klinger. Aproveite porque é por tempo limitado. New Fiesta RET e Novo K em 24 vezes com taxa zero. E na compra de um Novo K, o seu usado ainda ganha um bônus de mil reais na avaliação. EcoSport com câmbio automático grátis em 36 vezes e taxa zero. Focus RET e Fastback com bônus de até 10 mil reais. Na compra de uma Ranger Limited 3.2 Diesel, seu usado vale até 10 mil reais a mais. Festival de Vendas Klinger. Nunca foi tão fácil sair de Ford Zero. Festival de Vendas Klinger.